A CIDADE NO BRASIL 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 Onde tem uma faculdade de justiça ativas Tem um bairro totalmente construído A partir dessa premissa De bairro que ativa um bairro inteligente Então, por exemplo, as paradas de ônibus Todas desse bairro tem Paraneiras de LED Onde são visualizadas Uma série de informações sobre o que aconteceu na cidade Naquele momento Desde programação cultural Artístico-cultural Até as condições climáticas da cidade A questão dos índices de comissão Uma coisa super interessante Uma experiência muito interessante E dentro da faculdade do CIDADE Existe o departamento de informática urbana Que tem as pesquisas puras Sobre o termo de informação aplicada Na questão da criatividade Mas também tem algumas pesquisas aplicadas Em parceria com a gestão pública municipal Então, por exemplo, tem uma aplicativa muito interessante Nessa faculdade Na qual o cidadão Unido por um smartphone Pode fotografar ou registrar Qualquer tipo de problema Na cidade Desde um buraco Uma cratera em uma escola Até o problema na rede elétrica Ou o problema na rede de transportes E se comunica diretamente Com o departamento responsável Por haver determinado Determinado No plano da agricultura Informar Que o problema está ocorrendo E incluiu a localização georeganciada Do problema, etc, etc E ali a gestão pública municipal Toma o inseto Toma a decisão Para sanar o problema Então, sim Experiências ou exemplos Com a tecnologia da informação Com a tecnologia da informação Com a tecnologia da aplicação Aplicada no âmbito Com a tecnologia da informação Pode ajudar a solucionar Para solucionar O problema da comunidade Alguém Alguém Só para fazer por meio Doze efeitos Em cima da minha pergunta Se vocês divulgarem Economia Que é a economia solidária criativa Se machucam muito Com o conteúdo E muitos exemplos Nessa área É uma possibilidade Para o salão Eu acho que em Goiás É uma possibilidade Muito interessante Porque O fato de a gente ser O estado central E ter uma realidade Muito forte E ligada à questão rural Nós temos uma tradição Cultura popular Cultura tradicional Com uma intensidade Muito grande E esse tipo de cultura É muito ligado Artesanática Astronomia As festas populares Astronias Estrativas E outros Eles se Eles podem ser tratados De uma forma Muito interessante Estratégica Através desse conceito De economia solidária E criativa Então Eu acho que Para o nosso estado Tem que ser visto Com bons olhos Com bastante interesse Bastante pesquisa Porque eu acredito Pessoalmente Que é um caminho Que a Goiás É recorrer aí Com diferencial Até dentro do país Em relação A APBs E outras iniciativas Digitais Na área de cultura A gente tem uma série De iniciativas De ocupações coletivas De cultura Você proteia A fábrica Azul Vários outros coletivos Que trabalham Já com o Video Map Com grafite digital Com uma série de intervenções De ocupações Urbanas Que utilizam Dessas ferramentas Existem vários outros Exemplos No país Como você mapear Onde tem grafite Na rua Tirar foto Vai ter uma geografia De organização Isso tem em São Paulo Tem também Isso aqui onde O pessoal está mapeando Os córregos E os rios submersos As galerias Estampadas pelas ruas Então você sabe Que ali naquele local Está passando embaixo O rio Na questão das águas Eu quero falar Do exemplo de hoje Então Eu acho Que a gente tem Muita experiência Legal E tem muito Para avançar também Nessa área A gente tem Bastante gente Bacana A gente tem Então tem Muitos exemplos Que a gente possa trabalhar No nosso estado Eu queria agradecer aos dois Acho que as falas São complementares Eu estava ouvindo a primeira fala E estava me perguntando Que exemplos a gente teria E aí já veio Uma série de exemplos Mas Eu ainda me pergunto Tudo que eu vi Envolve o estado Envolve de alguma maneira A instituição Minha pergunta é Como que o cidadão Comum A pessoa física Tem acesso A algum destino Para desenvolver Projetos Enfim Ações Dentro dessas áreas De economia criativa Com o apoio do INC Que eu recebi Daí Em relação ao governo de Goiás Em relação ao governo de Goiás A gente tem Duas ferramentas de financiamento Dois mecanismos Dois mecanismos Um Um Chamado de Goiás Dois mecanismos Dois mecanismos Dois mecanismos Existe toda uma Uma É uma Tão distinta Dois mecanismos Dois mecanismos Com a dificuldade de entender Como é que funciona E se ele não tiver Apoio local De um centro cultural De um grupo local Também Ele não consegue fazer O projeto dele acontecer Ele falou assim Que na cidade tem 300 grupos culturais Só 60 Acessão Dois mecanismos Pelas dificuldades Dulocacias E etc Que esses fundos E leis São obrigados a ter E E Que acabam sendo Ao mesmo tempo Um estímulo Um fomento Mas também Uma barreira Na iniciativa cultural E não só uma barreira Também como Se a gente aprofundar O debate Que não é o que a gente Tem esse aqui hoje Mas as pessoas Às vezes escrevem projetos Para o edital E para O Curador do edital Né Então ele pensa assim Poxa o Teomar Que vai ajudar meu projeto O Teomar gosta De video game Então vamos fazer Um projeto de video game Porque Eu acho que o Teomar Vai trovar meu projeto E aí ele trabalha Com a cara do edital Com a cara Do Malhador E as vezes não faz Aquela arte Que você tem de fazer E acaba sendo Um processo Talvez até Às vezes De desconstrução Dependendo do artista Mas Do Estado São essas linhas de crédito Agora eu acho Que mais importante Do crédito São as parcerias São exemplos Como já se tornou O crowdfunding E outros eventos De financiamento De multidões De parcerias Que podem ser feitas Do locais Um que eu queria destacar Aqui porque eu venho Do CEDRAI Eu sou do CEDRAI Para a nossa prática Do dia Hoje Eu sou do CEDRAI Federal Acho que a gente trouxe Mais exemplos Contados a isso Mas A gente pode sentar um pouco Da parte do Ministério da Cultura De instalação De unidade De equipamento Conjunto Para produção audiovisual Para estabelecer ali Um ponto Um ponto Um ponto De produção cultural Esse é um exemplo Esse é um exemplo Que isso sempre tem De envolvimento Da comunidade Com a produção E aflição De consumir cultura É O ponto de vista A sociedade Comunicativa A gente também Tem algumas Tenta Inclusive E E E A autonomia Para que a comunidade Para que os agentes culturais Possam Fazer E Consumir Sobre cultura É o caso Das incubadoras É Para os imperativos A ideia É Uma incubadora Ou Estado Que Aprende empreendimentos culturais Aprende empreendedores Que desejam Começar A iniciar Uma Atividade cultural E Se fortalecer E A partir Do momento Dois anos Geralmente Um ano De dois anos Para Suas próprias Suas próprias E Sempre Os editais Da Secretaria E Dos projetos São sempre No sentido De Induzir Para que o agente cultural tenha autonomia Na sua produção E na sua difusão Dos seus bens e serviços Mais recentemente Com essa Que vai inventar Bens culturais Seja nada Da bota Seja nada Que representam Toda a diversidade Cultural Do país São Deputados Demográficos Que Dão oportunidade De fato Esses Esses Entredores Estruturais Mostram Sua Sua Atividade Sua Art De uma forma mais De uma forma Que nós Temos mais três As feitas E as inscrições Por favor Vocês aderem Obrigada Pelas apresentações Me deixaram Aqui Na cabeça Aqui Eu queria fazer os comentários Assim Bastante Não é? Não é? Como eu posso dizer Nem Que vocês colocaram Com a gente atenção Mas Eu A minha opinião Me parece Dizendo o seguinte E é uma coisa Que eu tenho repetido Muito Desde o ano passado No ano passado É a cultura E a arte Contemporâneas São tão complexas Como a física Cultural E a biologia Não é mais Paralelos Então É extremamente Compressa A realidade Da Da cultura E da arte Contemporânea Que Ela se escondeu De uma jovem Que passou Se a arte Digital Faz parte Do futuro É a cultura Então Imagine as confusões Que estão venhando Por esse Com a cultura E da arte Que predomina A cultura Que a cultura É a cultura É a cultura É a cultura Que faz Então Então Ali a economia A cultura Vem para ajudar E a política Vem para ajudar E a política Vem para administrar E a cultura É a cultura Que a cultura É a cultura É a cultura É a cultura É a cultura Que a cultura É a cultura É a cultura E a cultura É a cultura O Abidal, porque é o Ministério do Trabalho, tanto é que tudo vem com editais e que são editais. Agora, o Criador é aquele que salta a luz. Ele não está nem aí se tem que editar ou se tem que editar. A Criação, como disse o Gilberto antes, é uma pulsão. Como diz o Gilberto, eu quero me analisar. Como diz aquele escritor argentino, é o que você sai do bicho. Tem que sair. Tem outra coisa que pode falar. Eu acho que a tarefa de uma economia criativa é apalpar a realidade. Mas a palpabilidade também tem o seguinte sentido. O que é autossustentável e não é. É óbvio que a publicidade é cultura. Eu tenho uma dúvida. Mas é autossustentável. A economia criativa não tem nada a fazer com a publicidade. Eu frequento esses ambientes das grandes empresas publicitais. Só olhar para a gente o que é. O luxo dos inferiores, para a gente saber que o Ministério tem que se preocupar com ela. Então, a única autossustentável, eu vou dizer, e não sei se todo mundo vai gostar de dizer. A única importância autossustentável é aquela que se faz dentro. da realidade digital, qualquer um agrobloque produz alguma coisa lá dentro. O problema é que ninguém se contente em ficar somente com as redes, por mais que as redes, principalmente o obrigador, por mais que as redes sejam proliferantes. Eu quero pôr para fora. A gente quer pôr para fora. E tem outra coisa. Ainda a mídia mesmo, continua sendo dominante. Então, a economia criativa, a palpa, não é? Isso está sendo produzido nas redes, mas tem que dar suporte para aquilo que tem que sair das redes. Ora, esse movimento das ruas, em junho, no Brasil mostrou isso. As redes, elas têm a possibilidade de criação, mas elas precisam sair para o mundo presencial. E assim também é a arte. A outra coisa, a última, que eu vou falar é a seguinte. As cidades inteligentes precisam de banda lá. A banda lá no Brasil, vamos falar a verdade? É uma piada. Outra coisa, eu não vejo também a economia criativa, que pode ser uma iniciativa maravilhosa, eu não vejo como ela se separar do Ministério da Comunicação, do Ministério do MEC, e mesmo que ele se separar, ou seja, ela tem que ter vínculos. E com o Ministério da Ciência e Tecnologia, porque a criação precisa, a criação verdadeiramente inovadora, ela germina em centros de pesquisa. E, por fim, eu queria dizer o seguinte, que essa multiplicação e desdobramento de Ministérios, aliás, eu nem pergunto o tempo para ver quantos Ministérios tem, mas ela é absolutamente antirobitiva. Desculpa. Mesmo que você pudesse trabalhar com outro Ministério, se você tem um Ministério ali e outro ali e outro ali, até você juntar forças, para que esses Ministérios possam fazer coisa que encontram. Desculpa, eu não acredito. Antes de passar a palavra, vamos fazer a rodada da quadrilha. A gente começou a perguntar, a pergunta sou eu, mas a pergunta foi se a arte digital se infere o sistema da arte contemporânea, não que ela não seja ou não uma cultura digital. Só estou fazendo uma pergunta. Não, eu não achei que você estava com a coisa. Não, entendi. É uma pergunta que todo mundo se faz. Mas não é sempre cultura, se faz parte da cultura, se faz parte do sistema da arte contemporânea. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Bom, vamos à questão, e depois a professora Alice, e a gente devolve a fala para os nossos convidados. Boa tarde. Eu queria saber como está sendo a comunicação entre os núcleos de jogos. É a pergunta basicamente dos jogos. por exemplo, avamentos, assinamentos, próprios da agricultura, os estudos, faculdades. Pois aparentemente, tem uma falta de conteúdo para muitos projetos culturais que vêm sendo implementados. Por exemplo, estábulas e infracionais das escolas públicas dentro ali. ou uma qualidade do conteúdo feito para essa mídia específica. Ou até, quem sabe, uma dissonância, uma comunicação de produtos que não sabe para onde ir, saindo do eixo de São Pedro e São Paulo. Na questão, e também na questão de categorização das licitações, e a complexidade do jogo. Onde ele se quadra nessas licitações. Quando ele envolve, por exemplo, música, arte, arte de arte, etc. Então, a pergunta fica em cima, comunicação e incentivo fora do eixo de São Paulo e a categorização das licitações. Bom, aqui, professora Alice, eu estou achando extremamente interessante, também me sentindo investigada, pelas falas de vocês dois, e só essa inquietação que foi gerada nos dá uma sinalização da relevância, da temática, eu acho. e do quanto é preciso que se pense em várias questões, me parece que um dos principais pontos de tensão, talvez de atrito na questão, fica num certo preconceito arraigado historicamente do ponto de vista das artes, ou de se pensar de uma visão mais romantizada do que seja cultura, e de uma certa ideia de que cultura e arte não devem se excluir com questões de mercado e questões de economia, né? E uma certa noção de que o artista tem que criar, mas ele não deve pensar em preço do seu produto ou como é que isso vai ser vendido nas relações de mercado. tem uma questão que eu tenho pensado e que me deixado inquieta, particularmente no âmbito do audiovisual e do cinema, e daí sim fica outros campos, que diz respeito a uma certa dependência do do cenário do Estado para a produção e distribuição. Tanto que quando não há editais que financiem a produção de audiovisual, as pessoas ligadas a cinema e audiovisual ficam paralisadas, não tem como produzir porque não tem financiamento. e também essa questão da venda desse produto, a distribuição desse produto fica também dependendo das políticas do Estado e dessa maneira a gente não pode falar de uma indústria cinematográfica brasileira, de uma indústria do audiovisual no Brasil, exatamente porque ela foge da lógica dessa produção desde uma perspectiva da economia de uma economia de mercado e não numa cenário do Estado. Acho que essa é uma questão que a mim, pelo menos, me inquieta e que eu gostaria de pensar um pouquinho mais. E que cai um pouco nisso que você falou, que chega na questão de distribuição e consumo. Então a mim cabe pensar o roteiro, cabe pensar a concepção e a criação, mas quando a gente entra numa questão de distribuição e consumo já não cabe mais a mim porque eu não vivo com essas questões, como criador. Uma outra coisa relativamente à sua fala, em Brasília sou vizinha do Luiz, e é fantástico, sou vizinha do Luiz, sou um fã dele, absolutamente. E ficamos muito aflitos todos quando a Fisa fechou o assunto. E conheço também o armazém, e tenho uma camiseta com alguém, mas quem é do bem usa armazém. e conheço o seu Zorinho também, que tem gravando com sua câmera, tem feito parte dos passeios turísticos, a análise de Senanópolis. Senanópolis tem esse exemplo, que é esse nome interessante, mas também tem uma outra situação que a mim me preocupa, que é a situação das vidas culpestas. Ali, aquela área das rochas, que é uma NMP, que é reserva natural particular, que é a posada das araras, que passa por um problema econômico grave, porque os proprietários da posada das araras, onde uma parte das vidas culpestas que está colocada, vem consumindo o seu patrimônio para manter a posada. A última vez que estive lá, eles estavam em vias de vender a região toda para um italiano que tinha proposto a compra da reserva, da área, porque eles não tinham economicamente como manter a posada, porque, gradativamente, eles estão abrindo mão, vendendo o seu patrimônio para poder um tempo que reconhece a importância ali de um patrimônio que é do Cerrado, que é um patrimônio histórico, que é um patrimônio do Estado, mas que, quando a gente dizia econômico, eles não têm encontrado caminhos e limites de suporte para fazer não só a manipulação, como a expansão daquela área. Então, eu trouxe a questão para a UFG, a gente vai ser juntar uma equipe de pesquisadores para pensar juntos, mas são tantas coisas que a gente vai mandar um número. Então, essas pessoas. Muito obrigada. Obrigado. 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 Respondendo um pouco a você, em relação à questão dos gays, a gente, na Secretaria da Economia Inglaterra, teve várias oportunidades com o ASIC, das gays discutindo, iniciativas, programas, projetos. No âmbito do Ministério da Cultura, essa questão dos gays está um tanto quanto dividida entre a Secretaria de Logovisual e a Secretaria de Comunidade Inquiativa. Por exemplo, a Secretaria de Logovisual ordena os NPDs, que são os grupos de produção digital, e exatamente isso que você fala, há uma carência, ou não exige uma política específica ainda para a ocupação desses grupos, para a produção de conteúdo, e a Secretaria da Comunidade Inquiativa, através da outra diretora Geórgia, está em uma interrupção com os coordenadores da Secretaria de Logovisual, exatamente, para ter uma política de ocupação desses grupos de produção digital, demoralizando acesso desses grupos e fomentando a produção, não só de material visual, mas também utilizando essa infraestrutura para a produção de jogos e legumes. Do ponto de vista de participação digital, produção de games se inclui na área de artes integradas, porque a gente, de fato, o que você fala é compreender a produção de games, compreende tanto a questão da demática da música com a própria produção de cinematografia, desenho, design, enfim, são vários lugares que se reúne ali para a produção criativa. Então, dentro do que a gente denomina lá no início da cultura, de artes integradas, pode-se encaixar a produção de jogos e legumes. de artes integradas. Em relação à artes integradas, com a artes integradas, eu posso testemunhar aqui a dificuldade que é desenvolver o mundo de esse mercado na Escola da Administração. Só, um dado curioso, existe hoje no mundo nacional 40 ministérios. 40 ministérios. Isso é absolutamente... Quando diz gestão, é impraticável. É impraticável. Eu voto em você que, assim, para a efetividade das políticas, isso é muito ruim. É muito ruim. O grau de efetividade é a qualidade, fica muito comprometida, as políticas estão muito comprometidas, com um caso livre, duro, e até qualquer coisa. Mas lá na Secretaria, a gente entende que a gente já foi muito pouco, um orçamento muito pequeno. Poder influenciar políticas nessa formada é muito pequeno. Quer dizer, nós não temos muita saída. Olha, a gente, para efetivar essas políticas que a gente mencionou aqui, eu disse que é um serviço público que a gente mencionou. Essa foi uma intervenção muito patrocinada, porque eles, de fato, acolheram a nossa proposta de incentivar os atos de focais de cultura. Então, a política que a gente já tem três anos, está consolidada, principalmente, vem da academia. E é uma coisa muito bem sólida, muito solidificada. E a gente teve a felicidade de ter um interrompo com uma parceria muito efetiva, lá no meio do dia. Então, nós conseguimos selecionar vinte e sete anos corretivos, alguns na área do bólogo visual, dos perigos. E, a partir desse ano, a gente vai começar a implementar alguns polígios para participar da política, e dar os impedimentos dos atos locais. No início da turismo, a gente foi discutir essa questão do turismo cultural, do turismo criativo. Tivemos, também, uma boa receptividade, mas, infelizmente, a paz ainda não ganhou. As ideias eróticas, mas a paz ainda não ganhou. No início das comunicações, tivemos lá com o pessoal das cidades digitais, a ideia também era contemplar as chamadas cidades criativas dentro dos anitais das cidades digitais, da profissional das comunicações, mas, infelizmente, também não lançou. Então, eu falei que está voltando. Ciência e Tecnologia foi muito bacana. Porque, lá, Ciência e Tecnologia, eles compreenderam a nossa proposta. Nós lançamos, agora eu sei que, um edital pesquisador do Brasil, teve que universidades privadas, universidades públicas, são mais de R$ 12 bilhões, R$ 12 bilhões de reais, só para projetos de pesquisa sobre a economia, nas várias lugares, desde a arte digital, até o artesanato, até a produção cultural. Então, com 50 pesquisadores, doutores, contemplados com um recurso para as suas pesquisas na área de economia e criativa. Então, no dia do que é o autor, a gente tem que dizer como é que nós escrevemos lá na TAPS? Eu trouxe um monte de conversa sobre a questão da formação, a pós-gravação, na área da economia e a cultura, na área da economia e criativa, mas não absolutamente. Então, é muito difícil fazer uma coisa concentrada entre os ministérios, mas a gente tem que bater nessa terra, tem que bater na porta para ter realmente escala. Um país, não sei se vi onde é a finança, tão território, tão difuso, tão mal distribuído, quando a gente tem que ter escala e não dá para trabalhar de forma isolada. Bom, em relação à tua reflexão, eu terei muito que representar. eu acho que, assim, a gente tem iniciativas de produção, de informações, os observatórios são um exemplo muito relevante desse ponto de vista, mas a gente entende também que a realidade acontece com território, que, no dia seguinte, o rosto de ano, esses exemplos que o Bércio falou sobre o armazém, a cultura, são... pode aparecer aqui no ponto de vista, mas, naquele pericólio, produz uma completa revolução. da hora, lembrando também de uma experiência de condicionalidade, que é muito importante, que é feito também, no centro do Ceará, no centro do Ceará, na Bolivia e em Fortaleza, tem um bairro muito forte chamado Conjunto Almeiras, que tem uma equipe, um líder militar, que tem um banco comunitário lá, uma moeda social chamada Palmas, que é um paradigma do Brasil inteiro, e, até, no mundo também, uma forma de... de economia solidária é gentil, uma política de economia solidária efetiva, né? É uma... que, inclusive, é reconhecido pelo BPS, já deu prêmios, grandes prêmios de reconhecimento do BPS, no centro do trabalho, e, agora, começa também a trabalhar a economia solidária voltada para as espécies culturais, para as espécies culturais. Então, são exemplos que, eu acho, que as pessoas não podem apenas ser reivindicadas, e, se as políticas são construídas, que falam, não faz parte da solidariedade, ou seja, de baixo para cima, é a solidariedade não maior. Bom, é... Por causa da minha fala, que serve um pouquinho, né? Então, nós temos comentários. Preconceito existe na elite, existe no governo, existe também por parte da agência. Nesse discurso, a gente escuta ainda todo dia, infelizmente, essa questão de, primeiramente, realização da arte, construção da cultura, né? E, eu acho que, também, bobagem, quem quer vender, quem não quer vender, não acho que toda arte, tem que ser economia, nem produtora, tem que ser economia, as pessoas fazem uma arte para o seu próprio prazer, para o seu próprio direito, e não quer vender, com a NHB. eu fui em Alto Paraíso, e tem um projeto que vai chamar o Teatro Itinerante, e tinha uma cabeçalinha linda lá na parede, e eu falei, eu quero comprar, quanto custa? Aí, quis saber responder. aí, não vou chamar, né, a Arlete, que foi a terceira que fez, a Arlete, que é uma, uma caunda, né, que mora em Alto Paraíso. Arlete, quanto é que é a cabeçalinha? Eu, eu, você não tem. Eu disse, não está aqui na galeria, eu estava vendo, eu disse, está, eu quero comprar, você não tem. então, assim, é, é a literária de cada um, né, é só para finalizar o meu saber. Desculpa, você não pode conceder o capital, a situação capital, só como pobre e vento. Isso é um pequeno mercado. Nós estamos reunidos aqui, pô, entrou o capital ou não entrou? Claro que entrou. Não há nada, em mim, que esteja, ausente, ou no capital. Isso é, isso é fundamental, entende? Sabe, senão, a gente ainda fica com a visão, um pouco romântica. Ah, eu estou aqui nesse ponto, ah, eu não tenho nada a ver com capital. Tem, na passagem do Parque. Isso aqui, vocês estão se reunindo, por quê? Por quê? Desculpa, Adécio. Mas, não é venda e compra, não é venda e compra. Pois, os circuitos da produção cultural, e os circuitos da arte, transcendem, de mundo, por isso que a gente... Eu sou o maior defensor que a senhora está falando. Só que, eu não estou, talvez eu esteja sabendo, expressar bem aqui, nem toda arte, é mercantil, nem toda arte, envolve trocas, envolve capital. Eu estou, essa é a minha posição, eu acho que, tem artes que são feitas, simplesmente para, para serem referentes, para contestação, para abelente, para uma série de elementos, né? Uma paisagem cultural. Como é que ele faz? Como é isso? Então, existem elementos da arte, que do meu ponto de vista, não são mercantil, que não são passivos de precar. agora, para fazer a tela, tem compatível? Tem compatível, para fazer, envolve, trocas de, não só, de recursos, mas também trocas simbólicas, e trocas, também é um dos casos que eu pergunto. Em relação ao audiovisual, uma vez eu quase conheci o seminário, que só tinha gente do audiovisual, e, é, falando sobre economia criativa, mais uma vez, né? E, bom, primeiro eu queria dizer, tem muita gente que faz audiovisual, sem recursos públicos, né? A gente sabe, que todos nós sabemos, mas tem vários produtores aqui, que fazem isso. Mas, existe um, um grupo, que eu não sei, considerar o tamanho desse grupo, é, que, vive em função digital. Entende? E, e, esse grupo é um grupo muito, bastante significativo. E, uma vez eu falei no seminário, que, vocês produtores de audiovisual, que vivem em função de editais públicos, são funcionários públicos. porque, você só trabalha esse sistema de recurso. Quer dizer, tem dinheiro, conseguiu 30 mil, fez o curso. Aí, fez. Aí, pronto, fez. Passou no festival, passou em 30 festivales. Conseguiu outro edital, faz 40 mil. Mas, é só, baseado nisso, você vai fazer sua produção, você vai viver assim, né? Quer dizer, é algo que a gente tem que transportar esse limite, para o recurso público, concluir. Muita gente aqui faz isso, faz bem. Não é uma unanimidade, mas existe um grupo que fica assim. E, realmente, isso é um problema. Existe. É, em relação à pousada das aradas, e muitos outros exemplos que a gente tem no Brasil, é difícil a gente dar uma resposta, porque não tem resposta. Cada casa, um caso, cada família, uma família. Mas, eu vejo ali, no caso do Serra Novas, a gente precisaria conhecer o que está invisível. Né? Uma vez eu levei uma pessoa do Piauí, que é uma grande instalação lá de arte rupestre, né? São Raimundo. E essa pessoa foi lá e falou, isso aqui é 10 a 0, o que a gente tem lá? Né? E lá, é o Memorial da América Latina, tem não sei quantos visitantes, não sei que recurso público, recurso privado, parceria. e em Serra Novas, que se consegue fazer isso. O que tem aqui? Eu não sei, o que tem que ser feito, não é uma resposta simples, mas tem solução, tem. Então, já há muitos anos que eles estão à venda desse espaço, como o Vale da Lua e o Altair está à venda, como a gente tem uma série de patrimônios aí, dentro do Brasil à venda, porque as pessoas não conseguem gerar, alcançar, essa sustentabilidade dentro dessa produção. E uma última provocação que a Serra Novas fala, ou, isso foi um caso real, um artista, propôs ao governo, que patrocinou a sua obra numa galeria de arte, onde a obra de arte era o próprio artista citadelando até a noite. A política pública deve, ou não, um projeto como esse? Eu deixo, eu encerro a minha fala, para se perguntar. O que é observação, o que me parece, que a provocação, que foi feita em relação ao audiovisual, foi também compreendida. Tem aquela nova discussão sobre a economia, e o que foi levantado é, nós vamos falar uma economia, em um contexto que no Brasil, vê aquilo que é tido, como a ponta da indústria, seria no audiovisual, e na verdade se sustenta em termos econômicos, porque depende dos mecanismos de incentivo. Eu entendi que foi essa a provocação. Nós estamos discutindo economia criativa, indústria do audiovisual, mas no audiovisual é percebido no país como a ponta mais pujante, que na verdade tem o astro em si mesmo. Eu acho que tem essa direção, né? Eu vou colocar a questão em suspensão, porque faltam cinco para as treze, e daqui a uma hora a gente tem que dar de volta do nosso almoço. Então, por agora, a sua obrigação, e a sua obrigação.